Sem problema, quero viver minha vida em paz Quem fala que eu tô errado, do meu lado hoje eu não quero mais Se eu fizesse coisa que você nunca faria jamais Com o tempo eu percebi quem você é, e hoje eu não te quero mais Simplesmente eu deixei de acreditar em ti Conheci o meu pior lado e ainda falou que acredita em mim Eu juro que isso nunca vai voltar tão normal Por isso que eu saí fora e deixei você ir Fala que ama, é coisa pra falar depois da transa Eu não acredito em nada que cê fala Eu não acredito em nada que sai da sua boca Vê se vale alguma coisa, você me fala que ama Sua linguagem do pique, só calca e nada a sua conta Tubarão esconde o peixe das piranhas Se o que eu falo e não nega Eu tentei amor, acredita Na minha vida cê foi o amor, mas não o amor da minha vida Sem sentimento, mago e rancor Contratempos acontecem, amor Mas curte esse curto tempo que tiver ao seu lado e a vida só me ensinou Não se deve confiar demais, olha pra trás, vai refletir quem é eu Sentimento vem e vai, nada é em vão Consegue aprendendo com a dor de não me ter mais perto Mas pensa que eu vou voltar Diz que errar é humano e que não entende, sei lá Se eu devo acreditar, voltar e ficar Quanto eu receio e não me emocionar Fala que ama É coisa pra falar depois da transa Eu não acredito em nada que cê fala Eu não acredito em nada que sai da sua boca Vê se vale alguma coisa, você me fala que ama Sua linguagem do pique, só calca e nada a sua conta Tubarão esconde o peixe das piranhas Sua linguagem do pique, só calca e nada a sua conta Eu tentei, amor, acredita Minha vida, cê foi um amor, mas não o amor da minha vida E eu cansei de confiar em alguém Que só brincou comigo Era mais fácil admitir Do que você mentir com isso Se negar demais Sabe do que faz E eu um bom rapaz Não imaginei que o dinheiro pagava seu tempo Só me diz quando eu posso buscar minhas roupas E eu te prometo que nunca mais eu vou voltar E até parece que a gente ainda combina Só que eu te juro que não Fala que ama É coisa pra falar depois da transa Eu não acredito em nada que cê fala Eu não acredito em nada que sai da sua boca Vê se vale alguma coisa, você me fala que ama Sua linguagem do pique, só calca e nada a sua conta Tubarão esconde o peixe das piranhas Se que sou falha e não é Eu tentei, amor, acredita Minha vida, cê foi um amor, mas não o amor da minha vida É coisa pra falar depois da transa